Alguns tipos de diálogos a gente precisa ter um ambiente sagrado, um ambiente protegido. E essas conversas precisam ser vividas, vivenciadas com um tipo de presença total, de verdade, com uma entrega do nosso ser. É nesse encontro de diálogos, esse encontro que acontece em diálogos profundamente terapêuticos, é que aqui eu inauguro esta nossa sala de conversas terapêuticas. Um bate-papo com especialistas, com gente que sabe cuidar da gente. Um espaço especial, exclusivo, aqui dentro do Zé F Club, com uma proposta de estimular você para encontrar o seu sentido de vida. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela logoterapia. Então aqui, digamos que a gente vai ter uma cordinha que puxa aqui para a logoterapia, mas são conversas com profissionais que têm por objetivo promover esse autoconhecimento na gente. E uma melhora integrada, sabe? Um espaço seguro para você ouvir falar de coisas difíceis de ouvir, mas que com profundo amor vão só fazer bem para você. Exclusivas aqui no Zé F Club, para você conversas terapêuticas. O Zé F Club